Então, pessoal, boa tarde. Dando início à nossa palestra aqui, vamos falar um pouquinho sobre PDF. PDF é aquele bom moço que todo mundo abre, que todo mundo usa, que todo mundo manuseia no dia a dia. Então, meu nome é Rafael Salima Marques. O propósito hoje é falar um pouquinho para vocês sobre isso daí. Quem é que trabalha com segurança? Ali, galera, Nora. E aí? Tem uma rapaziada conhecida aí já na plateia. Então, vou falar um pouquinho sobre background. Coisa rápida, para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem pouco tempo. 45 minutos, então vou dar uma corridinha aqui. Então, eu estou nessa pegada do malware já há algum tempinho. Já tem uns 20 anos que eu faço malware. Antigamente, eu tinha uma pegada mais underground. Hoje em dia, eu trabalho com isso, com segurança. A gente vai crescendo e vai evoluindo. Mas, eu tenho uma publicação da 29A, que eu tenho orgulho, sempre falo dela, que é uma grande zine do passado. A gente fez uma nova forma de persistência, a época que foi bem bacana. Esses caras desenvolveram bastante coisa e eu consegui publicar nessa revista. Hoje em dia, meu foco de pesquisa é sobre rootkit, identificação de rootkit. Aí, eu falo isso porque se alguém tiver interesse nessa área, tiver alguma coisa pesquisando nesse assunto, a gente pode trocar uma ideia, bater um papo sobre isso. O meu foco era identificar o rootkit na hora que eles filtram a informação. Ele tenta fechar o canal de mando e controle. Quando ele tenta mandar a informação para fora da rede. Tenho mantido aí o curso de análise de dinheiro e reversa de malware. Esse daí, também, quem tiver interesse, dá um toque. Antes de mais nada, vou agradecer ao Cion, curador. Convidou a gente para fazer essa palestra, falar um pouquinho sobre isso daí. E tentar melhorar a consciência situacional do pessoal. Quanto a código malicioso moderno, de hoje em dia. Em 2015, eu fiz um ransomware para Mac, que gerou uma hype. Esse ransomware também era o mesmo foco que eu tenho hoje aqui. Era acabar com o mito. Acabar com o mito que PDF não é malicioso. Acabar com o mito que Mac não pega vírus. Isso é mentira. Mac pega vírus. PDF é malicioso. Pode ser, né? Não, nem todo é. Então, a ideia é essa. De acabar com essa balela de fabricante. Isso aqui é uma foto da 29A. Se quem tiver interesse em segurança da informação, não está andando para ver legal. Mas procura por 29A, que é a 66X. 66X. 29A é um grupo que fez muita coisa no passado, mas eles desenvolveram muita coisa bacana que funciona até hoje em dia. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Aqui é a hype do Mac, né? O Mabuia, o ransomwarezinho. Que a ideia, como eu comentei já, era acabar com esse mito. Que Mac não pega vírus. E passando para o nosso objetivo hoje, que não é mais falar de ransomware. Hoje é falar de PDF. PDF não é inofensivo, tá, pessoal? Vamos botar isso na mente. Toda vez que a gente for abrir um PDF, a gente tem que ter tanto cuidado quanto a gente abre um doc do Word. Quanto a gente abre um executável. Então, vamos ter cuidado com isso. A ideia é identificar características maliciosas. Saindo daqui, sabendo identificar essas características maliciosas no PDF. O roteirinho rápido que a gente vai seguir para nortear nossa palestra. Vamos falar um histórico do PDF rapidinho. Histórico dos códigos maliciosos para PDF. Vocês vão ver que não são poucos. Estão aí desde 2002, 2001. E a gente, muita gente não tem esse conhecimento. Um ciclo de vida de uma malware PDF. A estrutura do padrão PDF vai entrar um pouquinho de... Vou mostrar um pouquinho de código, mas é coisa simples. Alguns objetos potencialmente maliciosos. Que vamos ter dentro do PDF. Vocês podem olhar. O PDF não é nada mais que um arquivo texto. E um arquivo texto. Que ele tem objetos definidos no texto. A gente vai ver que é fácil identificar. Vou mostrar um estudo de caso recente de maio. Chamado badpdf. Por que eu vou falar desse cara? Porque ele é recente e já tem patch. Então, dá para falar já. Se não tivesse patch, eu não ia falar. Mas ele... Se você atualizou seu Adobe, está tranquilo. E a gente vai fazer uma demonstração dele funcionando. Está iniciando pelo histórico. A gente vê que o... Os documentos modernos, eles são muito complexos. Documentos modernos, que eu digo, eles têm hit text. Ou seja, eles têm... Se relacionam com outros documentos. Eles têm imagem embutida. Eles têm scripts embutidos. Eles são complexos. Não são texto puro. E existem, por exemplo, um macro do Word. Ele tem uma linguagem para automatizar tarefas. E o agente malicioso, o que ele faz? Ele abusa dessa linguagem. Ele abusa dessas facilidades. E a gente tem que se acostumar com isso. E esses documentos, esse tipo de documentos, eles são muito utilizados em campanha maliciosa. A gente vê campanhas aí de... Que o atacante, ele... Ele vai entrar na tua empresa por um documento. Geralmente é dessa forma. Por um phishing. Vem um e-mail com um anexo malicioso. Pô, quem é que não abre o PDF? Recebeu um PDF? Não abre? Todo mundo abre, né? Geralmente a galera abre. E se o seu leitor for vulnerável àquele atacante, geralmente aquele atacante vai te estudar antes. Se for um atacante técnico, ele vai te estudar, vai saber que você usa Adobe versão tal. Ou que você usa Foxit. Ou que você usa qualquer leitor de PDF. Tem para todo mundo. Tem para todos os gostos. E os antivírus, eles não têm maturidade ainda para identificar esse tipo de ameaça. Até porque é muito difícil identificar. Eles vão identificar ataques genéricos. Ataques específicos, geralmente não. Vai passar. Tá? Isso aqui é uma pequena lista. Não sei se vocês conhecem aí o ExploitDB. Acho que a galera da segurança conhece. É um site que ele mostra diversas falhas de segurança, algumas implementações e provas de conceito. Então, a gente vê aqui que de 2003, eu comecei essa... Aqui eu só fiz a busca por Adobe Acrobat. Pelo produto da Adobe. Se a gente aumentar essa busca, o range, a gente vai ver no próximo slide aí, que vai para 161. E vai desde 2001 até 2018. Então, são pelo menos aí... São quase 20 anos explorando PDF. A gente pode ver também na direita, que às vezes a gente... Ah, é só para Windows. Não. Não é só para Windows, não. Tem para Linux também. Tem para Mac, para PHP. Então, a gente pode ver que pouquíssimas versões do Adobe escaparam. Acho que nenhuma. Começou no 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai seguindo os anos e vai seguindo as vulnerabilidades. Então, esse ano já tem pelo menos uns três aí do Adobe. A gente vai mostrar um aqui. A gente tem para o assist também, pessoal. A gente dá uma olhada aqui na direita. Ainda tem múltiplo. Múltiplo é... O céu é o limite, né? Então, qual era a ideia desse slide? Ninguém está livre. Ninguém está livre. Se a gente ver a busca mais abrangente, a gente vai ver que tem desde o NITO PDF, Foxit, até o Adobe Reader, né? Que é o mais famoso. Então, o pessoal foca mais no Adobe. Tem mais máquina para infectar. Então, fica mais... É mais interessante para o atacante, né? Ele ter uma gama de ataque maior. Até maio. 2 de maio, a última ali. A última que a gente já tem conhecimento. Que já tem prova de conceito, que já foi exposto. E que já tem o patch de atualização. Está passando um pouquinho para o ciclo de vida? Como é que o atacante vai fazer? Não necessariamente é desse jeito, tá? Isso aí é um modus operandi comum. Ele vai te mandar um e-mail com anexo, malicioso. Esse anexo você vai abrir. Quando você abrir esse anexo malicioso, ele vai dropar um malware na sua máquina. E vai abrir um outro documento que a gente chama de DECOI. Que é um documento falso. Que, por exemplo, teve um tempo atrás um da Copa do Mundo. Está na moda de novo, mas foi da Copa passada. Ele mandou... Estava na época do sorteio. Aí o apelo da engenharia social dele, ele dizia que o sorteio... Vazou o sorteio. Vai ser... Aí o pessoal abria e caía, né? Sendo que o malware, ele vai pegar... O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma... Vai fechar uma conexão com o atacante. Ou então ele vai dropar. Vai coletar alguma coisa interessante para o atacante para ele depois utilizar e acessar as suas informações. O que a gente vai fazer hoje... Na verdade, o malware vai coletar a chave criptográfica. O hash do Windows. Ele vai simular aqui uma conexão a um compartilhamento SMB. Que é um compartilhamento de arquivos. E aí a partir desse hash, a gente quebra ele. Quebra o hash. E utiliza a credencial. Mas isso a gente vai ver ao vivo. Aí se tiver alguém que quiser tentar aí, entra no IP 189-126-134-134. Se puder abrir o PDF lá. É só uma prova de conceito. Não é malicioso. Mas ajuda a gente aqui na plataforma. Então, falando um pouquinho agora sobre o... Para a gente entender o ataque. Não adianta só a gente saber utilizar. Porque o bad PDF é muito fácil de utilizar. Você vai rodar um script e acabou. Eu sou um crítico de rodador de script. Eu acho que o cara que fica rodando script, ele não evolui. A gente tem que entender. Não adianta só... No why. Tem que saber know-how. Tem que saber por quê. Não só como fazer. Senão você fica refém de ferramenta. Isso eu estou falando mais para a galera da segurança. Então, o PDF é um formato conhecido, livre. Extremamente aceito entre os usuários. Quem aqui considerava o PDF inofensivo? Até pouco tempo. Até agora, né? Tem mais gente aí. Ele está se escondendo. Tudo bem. Não tem problema, não. Mas... E ele tem várias... A gente vai... A gente vai mostrar para vocês algumas possibilidades de abuso. PDF aceita JavaScript. Vocês sabiam disso? Dá para rodar JavaScript. Dá para fazer jogo em PDF. Vou mostrar um aqui, só para... Por curiosidade. Se vocês verem... Por exemplo, isso aqui é um... Um relógio em JavaScript. PDF. Isso aqui é um PDF puro. Tem um cronômetro aqui. Sabia que PDF podia fazer isso? Pode. Tem até... Contagem regressiva, tal. Cheio de... Botões, formulários. Quem foi para o Canadá aí sabe. PDF do Canadá, da imigração, é um formulário PDF. Que tem potencialidade de ser malicioso. Tem que olhar lá. Antes de abrir. Arístico com PDF. Arístico com PDF. PDF pode ser mal. Então, ele pode automatizar. A essência do JavaScript não é ruim. Só que ele está sendo muito utilizado. E é muito fácil de ofuscar JavaScript. Ele tem várias opções de... De ofuscação. Então, você consegue camuflar muito fácil dentro do PDF. Então, a estrutura dele, vocês vão ver, é mais ou menos assim. De forma pictorial. É um arquivo texto. Que tem... Objetos. Tipo um HTML. Ele vai ter um cabeçalho. Que vai dizer qual é a versão do PDF. No caso aqui é 1.6. E a partir daí, vão ver os objetos. Objeto 1. Objeto 2. Tem vários objetos. Que vai sempre começar... Ele vai ter um número identificando. Que vai ser esse XY. O X vai ser o número do objeto. E vai terminar a tag do objeto com o end object. Depois ele vai ter uma tabela de referência. E um trailer. Mas a gente está interessado no objeto. Nesse primeiro momento. Lembrando que esses objetos podem ser até stream. De áudio, de vídeo. A gente pode ter um documento do Word lá dentro. Por exemplo, o EICAR. Não sei se você já ouviu falar nesse vírus. Nesse mau EICAR. Ele é um Word dentro do PDF. Quando eu estou a PDF, ele abre um Word. Vou mostrar para vocês. O EICAR. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha o EICAR aqui. Eu vou abrir. Ele é um PDF, pessoal. Olha o EICAR. Só que ele pede. Ele pede para abrir. Quer abrir esse arquivo? Quero. Ele abre o documento do Word. Aí, se você ativar o macro. Dançou. O Didier Steven, esse cara, ele tem duas ferramentas que eu vou mostrar também. São duas ferramentas muito bacanas para você investigar um PDF. Isso aqui é um PDF. Se você editar ele no editor de texto, tipo Notepad, Notepad++, é desse jeito. Tá, vocês vão ver ali, ó. Objeto. Aí, ele termina o objeto. Referência, trailer e acabou, né? E o PDF lá. Vamos dar uma focada nesse objeto aqui, ó. O que isso quer dizer? Tá, aí dá um zoom aqui que está meio ruim para ver. 4.0, ou seja, aquele objeto é o quarto objeto do documento. É um objeto indireto. O que esse cara vai... Esse 5R ali, ele quer dizer, aquele objeto 4.0, ele aponta para esse objeto 5. Tá, então é uma referência para esse objeto 5. Aí, depois ele vai para o objeto 5 e renderiza esse objeto 5. Que, no caso, esse objeto é só uma fonte, tá? Mas só que nós não temos só objeto fonte. Nós temos vários outros tipos de objeto. Por exemplo, o AA. O AA pode ser malicioso. O que ele faz? Ele executa uma ação ou um script automaticamente. Que também é um open action. Pode ser utilizado. Então, via um AA, fica risco. JS, JavaScript, não preciso comentar, né? É um script, JavaScript dentro dele. Rich Media. Tinha um PDF, um... Teve um código malicioso que surgiu. E tinha Rich Media. O que ele fazia? Ele... Ele escondia um arquivo do Flash. Dentro. E, pô, o Flash a gente sabe que todo dia sai uma falha do Flash nova, né? O que ele fazia? Dropava um Flash malicioso e executava algum código na tua máquina. Temos diversos aí. Mas a gente vai focar hoje. Tá, essa apresentação vai ficar disponível. Depois, quem quiser dar uma olhada melhor. Mas o... O AA e o GoTo. Né? Que ele vai apontar para outro. O AA é uma... Ele executa automaticamente. E o GoTo, ele vai... É... Ele vai... Ele vai abrir uma URL, né? No caso, ele vai enviar o formulário. Tá? No nosso exemplo. Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar. É o tal do PDF ID. Do DJ Steven. Tá? Esse cara é uma sumidade aí na análise de malware. De código malicioso. E ele... Se a gente usar o PDF ID. Né? No caso, é uma ferramenta feita para Linux. Tá? A gente mandar um PDF ID. E o nome do PDF. Ele vai mostrar quais objetos tem naquele PDF. Então, a gente vê que nesse exemplo aí. A gente tem... Javascript AA. Ou seja, o que ele poderia fazer aí? Alguém? Ele poderia executar um script automaticamente. Abriu o documento, executa. Né? Não é desejável, né? Mas no caso... Vamos lá, pessoal. O relógio, ele tinha isso. E não era malicioso. Né? Não é porque ele tem um AA que ele é malicioso. Mas... É um indício. Então, vamos mostrar o nosso estudo de caso. Vamos mostrar o PDF mesmo. Que é o bad PDF, né? Que é esse CVE. Esse CVE, o que ele vai fazer? A gente vai executar ele, vai roubar o hash, vai quebrar o hash e utilizar a credencial. Quem inventou esse script, bad PDF, né? Foi o DeepSec. Ele não foi ele que criou a vulnerabilidade. Ele implementou e criou um script em Python para gerar um PDF malicioso. Ele abusa dessas tags AA e utiliza um link SAM, desse protocolo SMB, que é de troca de arquivos no Windows, o protocolo SMB, para roubar o hash da pessoa. E esse patch, o Adobe já corrigiu essa falha. Quem está com o seu Adobe atualizado, está tranquilo. E essa falha, ela... Ela está descrita nesse CVE, 2018-4993. Então, se a gente usar, a gente pegar o nosso malware. No caso aí, o... PDF ID. E a gente vai ver que ele tem um AA. Vocês podem ver aqui. A gente dá um PDFD, o nome, no caso, do arquivo ali que eu fiz. E se a gente usar uma outra ferramenta do DJ também, chamada PDF Parser, a gente vai ver que... Se a gente escolhe o... A gente pode fazer uma busca pela tag. Os down-search AA. Então, se a gente dá um search AA, ele vai mostrar todos os AAs. Sendo que a gente vê um AA aqui, com o GoToR. Ou seja, ele está tentando abrir esse compartilhamento de rede. Automaticamente. Quando ele tenta isso, o Windows, por padrão, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o hash. O problema não é do PDF. O problema é da implementação do Windows, que é padrão dele. Então, vamos para a nossa demonstração. está aí, tudo bem, pessoal? Está aí, tudo bem, pessoal? Eu estou rodando um programinha aqui chamado Responder, que ele fica checando. Ele abre um compartilhamento de rede e fica checando quem está tentando. Aqui na Campus Party, muita gente tentando. A gente pode ver aqui nessa janela aqui de baixo. Quantos tentaram já? Um monte de gente tentou. O que a gente vai fazer? Empreendedorismo. Está tentando também. Esse P aqui é 134, 134. O MP que está na internet. Quem estiver no stream aí também pode tentar. Tá, pessoal? Abri aí. É uma máquina Windows virtual. Então, eu não vou quebrar meu... Não quebrar a senha de ninguém. Vou quebrar a minha mesmo. É uma máquina Windows 10 atualizada e com Adobe também atualizado. Tá, então... Vou editar aqui o arquivo PDF para vocês verem. Está meio ruim de ver. Então, eu estou apontando para esse cara aqui. 134, 134. Aquela máquina que está escutando lá com o responder. se a gente... Se a gente... Se a gente executar... mandar abrir o PDF aqui... Se a gente... Se a gente executar... mandar abrir o PDF aqui... Porque esse Adobe está atualizado. Se fosse na versão anterior, eu não ia perguntar. Como eu vou mostrar também na versão... Eu tenho a versão não atualizada. Ele vai direto. Tá, então eu vou permitir. Mas se você der um permitir... Que normalmente... A galera permite. Ele vai bater lá. Nessa máquina aqui. Não sei se vocês viram ali. Ele passou rápido. Ó. É isso aqui que ele manda para mim. É o hash. 189, 126, 134, 137. Que é essa minha máquina. E ele tem um hash aqui. E se eu... Pegar esse hash. Ele salva aqui. A gente der uma olhada. Tudo que ele... Esse coletor de hash. Dessa máquina vai estar aqui. Samba, né? Proxy tem um monte de gente tentando aí. Mas não está indo. A gente der um... Usar uma ferramenta chamada John. Para quebrar a senha. Como é uma senha fraca. Quebrou rápido. É uma senha fraca de... 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. É fraca pelo... No múlti. E a máquina também não tem muito processamento. Mas... Se fosse um... Uma máquina feita para quebrar hash. A gente está quebrando hoje aí... Numérico. Ou... Letra minúscula com... 10, 11 caracteres. Então... Política de senha é uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal. Também. Não dá para... Para brincar com isso, tá? Então, vamos lá. Agora conseguimos a credencial. Pelo hash, conseguimos a credencial. Como é que a gente vai acessar a máquina? Outra ferramentinha do Kali. Quem usa Kali aí? Uma galera aí, né? PTH. Já deixei pronto aqui. Só tem que mudar o IP. No caso aqui, eu tenho que botar o IP da máquina que eu quero acessar, né? 189. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 6, 1, 3, 4, 1, 3, 7. 189. Popou o Shell. Então... Agora eu consigo fazer o que eu quiser nessa máquina. Estou lá dentro já. Só que essa máquina é minha, tá, pessoal? Máquina virtual. Tá, então esse é o ataque. É um ataque simples, porém efetivo. Tá? PDF malicioso. Você bota uma máquina, por exemplo, a Campus Party tem IP real, galera. IP válido na internet. Todo esse range aí está válido na internet, das máquinas que vocês estão. Então, cuidado aí. Tá? E quando surge uma nova, que provavelmente já tem e o pessoal está usando por aí, né? Vai continuar abrindo PDF sem critério? Vou dar um exemplo aqui do antigo, na versão antiga. É um 3, 4, um 3, 4, né? Não. Isso aqui é outro. Não é aqui. 1, 3, 4, 1, 3, 4. HT DOCS. Se a gente abrir esse cara... Ele não vai falar nada. Ele falou? Falou nada, né? Qual o IP aqui? Pelo menos é para ele ter ido lá, né? Só descobrir qual é o IP aqui. 1, 3, 8. Está vendo que criou aqui um 3, 8? Vai ter minha credencial lá. Avisou alguma coisa? Ops. Não avisou nada para ninguém, mas coletou. Coletou a credencial? Agora ia jogar no John e ia tentar quebrar de novo. Se tiver uma senha forte, está tranquilo. Se tiver uma senha fraca, vai rodar. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Eu acho que eu consegui chegar no meu objetivo, que era acabar com esse mito que PDF é inofensivo. PDF não é inofensivo. PDF pode ser malicioso e muito malicioso. Espero que os senhores agora sejam capazes de identificar um PDF malicioso pelas tags maliciosas que a gente mostrou. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Se quiser trocar uma ideia, pode entrar em contato. Vou deixar no final minhas informações. Deixar um recado também para a galera. Principalmente da segurança. Se você não reconhece, galera. Se você não conhece, se você não sabe fazer, não sabe atacar, você não vai reconhecer quando você for atacado. Então, tem que saber atacar com responsabilidade. Claro, você faz em um ambiente seguro, em um ambiente controlado, você ataca. Pega a técnica, replica no teu ambiente controlado. Mas você tem que conhecer como é que o atacante funciona. Senão, você é só um rodador de script. E o mercado não está interessado nisso. Então, esses são meus contatos, pessoal. Podem ficar à vontade para interagir. Dúvidas de alguém? Alguma dúvida? Meu nome é Fernando. Uma dúvida é sobre ataque. Na empresa onde eu trabalho, nós geramos muito arquivos PDF. PDF, nesse teu conhecimento, a geração de arquivo, PDF Creator, esses outros, ele pode ter algum, pode ser infectado para gerar arquivos, porque nós emitimos contratos, algumas coisas, e mandamos para o cliente confiante que esta é uma alternativa segura. O foco é que o contrato não seja editável. Claro que você abrir lá no Photoshop, o cara consegue mudar tudo. Mas a gente manda o documento em PDF com o intuito de não ser editável e também de ser um arquivo seguro. Primeira pergunta. A segunda é, qual é uma outra ferramenta, vamos supor, a Microsoft tentou implementar o XPS para ser o concorrente do PDF, né? Qual uma extensão, um arquivo que você veja, ou se todo segue a mesma linha para a emissão de documentos, né? De editais, essas coisas todas. Cara, eu vejo o seguinte, todo documento que é muito utilizado e ele é rico, no caso de que tem mídia envolvida, que ele tem linguagem de programação, ele é um possível alvo. O PDF não é o vilão da história, né? É porque ele é muito usado. Então, o atacante tem interesse nele. A primeira pergunta, eu acho que o PDF é seguro se você tomar alguns cuidados. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, você gerar o PDF, ele pode ser alterado. O cara pode botar um objeto malicioso dentro dele. Mas se você gera um hash, quando você gera o PDF, gera um hash, já começa a dificultar a vida do atacante. ele vai ter que estar na tua máquina, infectando a tua geração, né? Por exemplo. Mas se você gera um hash e passa para o teu cliente, por outro meio, prova mais interessante, ele checa o hash e vê se está tudo, como saiu da tua empresa, né? Por exemplo. Te respondeu? A minha primeira pergunta é... Você sabe me dizer qual a função de hash criptográfico que o Windows usa aí? E a segunda é... Você não mostrou como que funcionaria no Linux, mas você acha que seria possível de... Vamos supor, o atacante conseguir acesso a... Por exemplo, uma passphrase de um disco criptografado com cripto setup e looks, por exemplo. Cara, assim... Essa função do Windows é uma parada muito complexa. E, sinceramente, eu não conheço o processo todo. Eu sei que ele está tentando trocar a sessão para autenticar em outro serviço, né? Mas... No caso do Linux, esse cara não... Esse especificamente, ele não vai funcionar. Mas pode ter outros. A experiência diz que já existiram no passado e não tem porquê não acontecer de novo. Beleza, muito obrigado. Valeu. Valeu. Alguém mais aí, pessoal? Tudo bom? Meu nome é Rafael. Isso já aconteceu com outros programas, Word, PowerPoint. Você disse que o PDF é muito usado, então ele é alvo. Mas você já viu algum ataque sendo feito pelo Word, PowerPoint, por outras extensões, assim? Já. Vários. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um ransomware que se espalhou muito rápido. O Lock, por exemplo. Lock e ransomware. Ele se espalhava com um documento do Word, de macro. Vou dar um outro exemplo aqui. Já que a gente ainda tem um tempinho. Eu fiz umas versões de outros documentos desse cara. Por exemplo... Todas essas extensões aqui. Dock, Dockx. Sendo que o Dock, ele não avisa. Ele passa direto. Eles se beacon. Depois, isso aí eu não vou fazer o disclose, mas eu vou fazer o disclose responsável. Mas ele faz também. Esse mesmo ataque, o documento do Word faz. Mas é o que tem, cara. Documento malicioso é o que tem. Mas alguém aí tem mais cinco minutinhos. Não? Então, valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.